Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ó mãe e rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, mãe do santuário, O mundo sem fé na dor se consome, Ajuda este mundo com o terço dos homens. Mais uma vez. Ó mãe e rainha do Santo Rosário, Mãe do santuário, O mundo sem fé na dor se consome, Ajuda este mundo com o terço dos homens. Nas Ave Marias que aqui repetimos, Falamos do amor, que por te sentimos, Com o terço na mão, em santas vigílias, Rezamos unidos a nossas famílias, Pra acabar. Ó mãe e rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, mãe do santuário, O mundo sem fé na dor se consome, Ajuda este mundo com o terço dos homens. O mundo sem fé na dor se consome, Ajuda este mundo com o terço dos homens. E bem-vindo você aqui no Ricão do meu Senhor, Vamos aplaudir uns aos outros, Nessa acolhida, nessa recepção, Neste horário, horário do Ângelos, Estamos aqui reunidos para rezar o Santo Terço. Bem-vindo você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos reunidos aqui, nessa hora, Junto com Nossa Senhora, Aos pés dela, Mais exatamente dentro do seu coração. Nós somos filhos de Nossa Senhora, Por isso nós estamos dentro do coração dela. E quando a gente vai rezando também, Cada Ave Maria vai suscitando que a gente coloque cada vez mais profundo, Ela também no nosso coração. O texto nos ensina a amar também Nossa Senhora. Não é só uma oração de pedidos, De agradecimentos, Mas é uma oração afetiva, Que nos ensina a amar cada vez mais Nossa Senhora. Estou aqui com o Anderson, com o Sérgio, Bem-vindos vocês, Mais uma vez obrigado da presença. Tamo junto. Muito obrigado. Gostaria de aproveitar também, Agradecer a Deus, a Nossa Senhora, E colocar neste terço, Em ação de graça, Sexta-feira vou completar 11 anos de casado já. Vamos aplaudir, gente? O dom do matrimônio, A gente sempre fala dos aniversariantes, Hoje tem um aniversariante aqui, Mas já colocamos você aqui. Muito obrigado. O tempo passa rápido, né? Graças a Deus também. Daqui a pouco, 25, Quem sabe? Esperamos em Deus chegar até lá, né? Sim, o tempo que Deus nos permitir, né? Sim, sim. O casamento, o sacramento do matrimônio, É até que a morte os separe, né? Verdade. Sempre lembrando disso. Então, Deus permite que a gente viva, né? Cada vez mais, em benção, em graça, O tempo que Ele tem reservado para cada um de nós. Bem-vindos também os rapazes aqui do Terço dos Homens. Obrigado da disponibilidade, tá? Estão agradecendo aqui o obrigado dos rapazes, Como sempre. Muito bom. Bom contar com vocês aqui. E assim, eu quero convidar você a enviar para nós o seu pedido de oração. O e-mail é santo-terço, Arroba, cansonova.com E o telefone é o 12-386-2600. 12-386-2600. Quero colocar você que faz aniversário natalício, Aniversário de casamento. Quero colocar o nosso país também. Colocar os desempregados. Colocar os doentes. Colocar as crianças, os idosos. Aquelas pessoas que mais sofrem também. Aqueles que estão nas ruas. Deus bem sabe da realidade do nosso país. Nós colocamos aqui. Tudo aquilo que o nosso povo brasileiro precisa. Rezamos também pelos 66 anos de Dilma Ribeiro Santos Gabriel. Ela é de Guaratinguetá, mas está hoje aqui com a gente rezando conosco. Onde está? Fica em pé aí para a gente ver. O pessoal de casa te ver também. Vamos aplaudir, gente? Parabéns, viu? Cidade vizinha aqui, nossa. Venha sempre aqui conosco aqui no texto. Mas o dia do aniversário é especial. Que bom que você veio, viu? Deus lhe abençoe. Rezamos também por Maria Lucena Tavares. Era de Aracaju. Pede pela sua saúde e toda a sua família. Pedido de um emprego para João Marcos Carvalho Ferreira. Pela cura de Pedro Cauã. Também pedido por Reinaldo de Almeida Santos Rodrigues. Da paróquia Rafael Barreto. Letícia Correia. A Débora Vieira da Silva. Colocamos todos esses nomes aqui no sexto aqui. Que representa aqui também o coração de Nossa Senhora, né? Pelo falecimento, pela alma de Andréia Cristina Mazará. De Castro Capitain. Dois meses e meio do seu falecimento. Aí a pessoa colocou aqui. Meu filho, esposo dela, né? Não está bem, não aceita. Está muito triste. Então colocamos todos os familiares. Principalmente o esposo. A morte é um mistério. Que pertence a Deus. Um dia a gente vai, através da morte, chegar também ao coração de Deus. É essa a nossa esperança, né? Como que a gente faz para suportar realmente a morte daqueles que nós amamos? Eles estão com Deus. A gente reza para que eles estejam com Deus. E façamos de tudo para chegar até lá também. Porque assim a gente convive com eles na eternidade novamente. Pela mudança de emprego e de residência de meu filho. A pessoa colocou a intenção aqui, mas não se identificou. Então, peço por Vera, leucemia, câncer de mama. Isso. E a Nissinha também, câncer de mama. Colocamos todos os enfermos aqui também. Pela alma de Andréa Cristina. A gente já falou aqui. É o mesmo pedido. Está repetido aqui. Orações pelo parto de Expedita, no Ceará. Ela está no hospital assistindo o texto. Então, estamos rezando por você aí, viu Expedita? Vai dar tudo certo. 25 anos de vida matrimonial de César e Ângela. Da cidade de Russas, no Ceará. É um pessoal aqui desde quinta-feira, na semana passada, né? Agradeço a Deus pelos dons de nossas vidas. Dia 3 do 12, eu completarei 66 anos. E a minha irmã, Lusa, 62. Agradecemos e bendizemos a Deus por tudo. Quem pede é... A pessoa não colocou o seu nome aqui. Mas pede ainda por todos os necessitados. Eu quero mandar um abraço especial para um pessoal que eu encontrei aqui no Osana Brasil. Hoje a gente teve a oportunidade de conhecer, de estar conversando um pouquinho. A Raulita, a Maureri, a Mariluz e o Walter. Eles são de Pernambuco. Então, um grande abraço para vocês. O Sérgio e a Ivete, também de Campo Limpo Paulista. A Ari Maza, o Ari. A Arilma, o José Antônio. A Maria Mazzarello, de Oratório Minas Gerais. Também, um grande abraço para vocês aí. Estão assistindo com a gente. A Erika Helena, a Edinalda, de Inhapim, Minas Gerais. A Vera, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. A Edna e a Mônica, de Niterói, também Rio de Janeiro. O Luciano, que é coordenador do texto dos homens, lá na paróquia Santo Antônio, de Macaé. Aí também, um abraço para a Tatiane e para a Bete. A Isabela e a Viviane, de Joaçaba, Santa Catarina. Lá do grupo Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, um grande abraço para vocês. Foi muito bom vocês estarem conosco aqui nesse Osana Brasil. Gente, eu quero divulgar, falar aqui. Quinta-feira agora, depois da manhã. Padre Francisco Amaral vai estar vindo aqui na quinta-feira de adoração para lançar esse livro aqui. Sou Todo Teu, Maria. Então, eu peço para você assistir, ver realmente. Uma coisa é eu falar aqui no texto desse livro, como eu tenho falado ultimamente. Outra coisa é o padre, o autor, estar vindo aqui realmente pregar sobre o tema. E também para falar que aí na parte da tarde, eu vou estar também pregando sobre esse livro aqui. Falando sobre ele. Então, a quinta-feira vai ser dedicada ao lançamento desse livro aqui. Aí eu peço para você, não perca. Viu? A gente está se falando um pouquinho mais, um tempinho mais, sobre a devoção de Nossa Senhora. Vai ser o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, tudo a ver, né? Vamos lá. Texto dos homens. Homens, olha só. A primeira via de você se realizar como homem, como ser masculino, está bem do seu lado. É a sua esposa. É, é sim. É ela quem divide a vida com você. É ela quem pode experimentar a bondade do seu coração. Por quê? Porque a sua verdadeira força. O homem gosta de ser forte. Desde pequenininho, a gente vê as crianças ali disputando quem é mais forte um que o outro. Mas a verdadeira força de um homem, ela está, ó, no coração, na sua capacidade de bondade. Não adianta você conquistar dinheiro, conquistar mulheres, conquistar bens materiais, conquistar tanta coisa. Se você não aprende a ser bom de coração, a amar de verdade, a amar até entregar a sua vida. A sua verdadeira força está em seu coração, na sua capacidade de ser bom. Ser bondoso. E a sua esposa é a primeira, porque ela é a sua companheira, que você escolheu, está ali do seu lado, né? Que vai experimentar isso. Quanto mais amar, quanto mais você amar, quanto mais você doar de si, mais você vai sentir essa força dentro de você. É através, acolher a doação da mulher, né? O amor da mulher, não somente de forma passiva em aceitação do dom feminino, mas numa retribuição de forma ativa, redobrando-se em esforço e decisão de amor e cumplicidade a ela, torna o homem cada vez mais enriquecido em sua masculinidade, na compreensão de sua missão e de seu papel de vida. E nisso eu quero destacar a importância do diálogo dentro de casa. Diálogo marido e mulher. Muitas vezes o homem é mais fechado. A gente pega uns homens aí, mais antigos, que foram criados de um modo duro ali. Muitas vezes não expressava sentimentos, não expressava o que estava sentindo. E às vezes são calados dentro de casa. Então faz muito bem pra você, homem, né? Saia do seu comodismo. Manifeste os seus sentimentos. Diga às pessoas da sua casa que você as ama. A palavra do homem, ela tem uma força espiritual. Quando você fala pra uma filha sua que ela é bonita, ela acredita. Você autentica isso nela. Quando você fala pra sua esposa dos valores que ela tem também, você cada vez mais autentica essas coisas nela. E a sua esposa, ela tem necessidade de escutar isso. E isso faz bem pra você. Que Nossa Senhora Mãe dos Homens nos tire do nosso comodismo. Faça a gente conversar mais, falar dos nossos sentimentos. Elogie, né? Cada vez mais dentro de casa. Porque isso faz bem. E isso diz do amor. Diz da forma da gente amar também. Então que Nossa Senhora Mãe dos Homens nos ensine tudo isso. Coloque no nosso coração, na nossa alma. Como sempre eu falo pra você, segura o terço aí, pra podermos iniciar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Mãe dos homens. Rogai por nós. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. E no segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. E no terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito seus vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito se as vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a subida dolorosa do Calvário. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. No quinto e último mistério, contemplamos a crucificação e morte de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigarmos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós continuamos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado a você aqui no rincão do meu Senhor. Você também que nos acompanhou através do sistema Canção Nova de Comunicação. Sempre bom saber que você está aí do outro lado. Semana que vem, eu não estarei no terço. Durante um mês aí, eu vou sair de férias. Avisando o pessoal então, né? Vocês vão sentir falta, também vão sentir falta de vocês aí, viu? Mas a gente precisa um tempinho para descansar com a família, né? Então lá, não é que a gente tira mais 30 dias não, viu gente? É que eu vou segunda-feira que vem, na verdade. E aí depois a gente volta, ainda dia 14 de janeiro, né? Ainda não estarei no terço, é uma terça-feira. Eu vou estar só no dia 21, tá bom? Então reze por mim, pela minha família. Eu peço para vocês. E como não poderia deixar de ser, no 3 nós vamos saudar Nossa Senhora. Vamos lá? Bem forte, hein? 1, 2, 3. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Mãe! Viva! Viva Jesus! Viva! Viva! Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Bem forte! Como coisa e propriedade vossa, amém Viva Nossa Senhora!